Alô meus amigos, saudações e muito boa tarde pra você. Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixado Esporte, pra saber as últimas informações do time do Peixe nesse sabadão, Santos que se preparou a semana inteira pra enfrentar o América amanhã lá no Estado de Independência às 18 horas e 30 minutos. E é lógico que nós vamos falar muito a respeito desse jogo e outras informações também sobre o campeonato brasileiro, rodada importante pro time do Santos e pra outros clubes também que estão participando dessa competição e nesse momento, né? Já estamos aí nessa segunda rodada do segundo turno onde a expectativa aí é muito grande de a gente poder ver o Santos sair dessa situação que se encontra na zona de rebaixamento. Bom, o detalhe importante eu já vou de antemão já falar sobre alguns assuntos interessantes com relação ao time do Santos, né? A delegação que deixou a Baixada Santista por volta de 12 horas direto pra capital, onde lá no aeroporto viaja direto pra cidade de Belo Horizonte e a gente agora vive aí pra que a gente possa saber qual é o time que o técnico Diego Aguirre vai colocar em campo pra esse compromisso. A gente sabe que foi uma semana de muito trabalho, muito treinamento, o time foi até na Vila Belmiro, o último treino que o Santos fez na Vila, um treinamento a pronto, treinamento de finalizações, de compactação da equipe, a gente acompanhou alguns detalhes sobre o que aconteceu no treinamento e vimos que o Aguirre se preocupou muito em fazer uma marcação mais compacta entre a defesa e o meio-campo, né? Pra que o time não deixe tantos buracos como aconteceu no jogo com o Atlético Mineiro, onde a facilidade do Atlético tocar bola foi muito grande. É bom lembrar que esse time do América também tem essa qualidade, uma qualidade muito boa de toque de bola, de acabar envolvendo, às vezes, o time adversário nessa triangulação que eles fazem no meio, nas laterais, e o técnico Diego Aguirre, né? Fortaleceu mais ainda esse esquema de marcação. E até aprimorando, né? Com a chegada agora do Rincol, fazendo com que ele se adapta melhor ao esquema tático e aí fortalecer a marcação. A novidade maior, a novidade maior do treinamento, né? Que a gente viu, foi a presença dos jogadores que foram contratados e que já estão trabalhando. Júnior Caissara, o Maximiliano Silveira também acabou trabalhando no treinamento da Vila Belmiro, ficou empolgado, né? Nunca tinha jogado na Vila ou nunca veio pra cá e quando entrou na Vila Belmiro, aquele palco maravilhoso que a gente sabe que a Vila é um templo sagrado, o jogador quando entra lá ele já fica todo maravilhado, né? Bom, mas antes da gente falar sobre a escalação, sobre tudo que vai acontecer ainda nesse Brasileirão, gostaria que você pudesse dar um like aí no nosso comentário, no nosso vídeo e também fazer a sua inscrição no nosso canal. Eu vou sortear mais uma camisa do peixe, uma camisa listrada, bonita, aquela listrada é maravilhosa, é uma camisa linda que eu estarei sorteando pra você que fizer parte do nosso canal do YouTube, fazer a sua inscrição, é muito legal a gente ver você junto com a gente e cada vez mais a gente crescendo aí, mostrando pra outros Santistas também o nosso trabalho e eles ficarem por dentro das principais novidades do time do Santos. Bom, novidade importante, foi a viagem do Soteudo pra Belo Horizonte. O atleta ficou a semana inteira em tratamento no seu tornozelo, né? Ele teve um entorce forte ali no tornozelo, por sorte não teve problema de ligamento e nem fratura, mas ficou a semana em tratamento, não participou de nenhum treinamento, só fez parte física, né? Mas o Soteudo é aquele jogador que fica sempre, né? Na expectativa de entrar como titular. Ele deve permanecer no banco, o técnico Aguirre deve mandar a campo esse time, deve ser o time que comece a partida e ao decorrer do jogo ele vai fazer as trocas necessárias, mas João Paulo, Joaquim, João Basso, Alex e Dodô, Rodrigo Fernandes, Rincol, Jean Lucas e Lucas Lima, Mendoza e Marco Leonardo, esse deve ser o time que vai iniciar a partida de amanhã contra o time do América. E como eu falo, aí sim ele vai ter a esperança de poder contar com o Soteudo, né? A gente não sabe ainda se o Soteudo vai jogar. Ele viajou. É aquela preocupação que você fala, caramba, ele ficou o tempo todo parado. Quando ele teve aquela paralisação, que ele foi punido, ficou fora. Quando o Aguirre voltou, não colocou ele e aí ele alegou que não estava escalando o Soteudo porque ele só estava trabalhando fisicamente, treinando um pouco e não estava com o ritmo de jogo. Agora ele fica uma semana parada numa dessa até a preocupação com relação a esse tornozelo, né? O cara veio de uma pancada forte. Tornozelo, ele tomou uma pancada forte no tornozelo. Não é assim de uma hora pra outra você falar, ó, o cara, ele tá curado, tá? Mas e lá dentro? Como é que tá a situação? Será que ele pode, né? Nessa velocidade que nós vamos ter no jogo de amanhã ter algum problema e aí prejudicar ainda mais? Então tem toda essa preocupação aí com o Soteudo. Porque a sequência do Campeonato Brasileiro, nós temos aí esses 18 jogos pela frente que o Santos tem que pensar em vencer e tem que ter todo mundo à sua disposição. Por isso que eu acredito que não sei se ele entra no jogo de amanhã. Pode ser, faltando aí uns 15, 20 minutos pro término da partida. Se precisar, eles vão colocar o Soteudo em campo. Se não precisar, pode ter certeza que ele não vai entrar. Mas esse é o time mais provável pra pegar a equipe do América amanhã. Uma outra coisa importante é a classificação do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Santos tá numa situação ainda complicada. Não só o Santos, né? Porque quando a gente fala, muita gente, ah, o Santos, o Santos, e os caras não tão vendo os outros times? Não é? Analisa aí com a gente, porque, ó, do décimo segundo pra baixo, do décimo segundo pra baixo, todo mundo tá correndo risco. Então, o Cruzeiro tem 25 pontos, o Santos tem 21. É três pontos a diferença do Santos pro Cruzeiro. 4 pontos. A diferença entre Cruzeiro e Santos é 4 pontos. Aí você tem aí, ó, Corinthians 25, a mesma coisa. Internacional 25, a mesma coisa. Goiás 24, Bahia 21, Santos 21, Vasco 16, Curitiba 14 e América 13. E essa rodada do Campeonato Brasileiro é uma rodada que vai mudar muito a tabela de classificação. Por quê? Nós vamos ter aqui, ó, hoje ainda, Goiás e Internacional. O Inter tem 25, o Goiás tem 24 pontos. O Inter tá em décimo quarto, o Goiás em décimo quinto. Confronto direto. Qualquer resultado aí, você já acaba ficando numa situação complicada. O Goiás joga em casa, tem tudo pra conseguir a vitória. Só que o Internacional vem subindo muito de produção. É um time perigoso. Tem mais time que o próprio Goiás. Não sei não, eu acho que o Inter ganha essa partida. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Outro jogo importante que nós vamos ter aí, se bem que o Atlético Mineiro já tá lá em cima, né, tá com 30 pontos e o Atlético Paranaense 33, não tem muito. Mas nós vamos ter aí, na sequência, jogos que são decisivos. Exemplo, Bahia e Vasco da Gama. Jogo lá em Salvador. O Bahia hoje é o décimo sexto com 21 pontos, juntamente com o Santos. Só ganha no saldo de gols, né? E o Bahia pega o Vasco, que está em décimo oitavo, com 16 pontos. E um jogo a menos. É um jogo também pro Vasco decisivo aqui. Uma vitória do Vasco aqui em cima do Bahia embola tudo, né? Embola tudo. E é por isso que a gente vê que essa rodada pode mudar muito essa tabela aqui embaixo. E o São Paulo pegando o Curitiba. Curitiba tá com 14 pontos, também é o décimo nono colocado. O confronto direto é esse entre Santos e América. O Santos com 21, o América com 13 pontos. Agora, o América que a gente tem que respeitar, porque foi um time que estava disputando três competições, hein? Ele vinha no Brasileiro, vinha na Copa do Brasil e vinha na Sul-Americana. Foi eliminado agora da Sul-Americana pelo Fortaleza. Mostra que esse time do Atlético do América foi muito longe nessas competições. E isso mostra que ele tem time. É um time competitivo. E agora com o Fábio Augustos, do comando da equipe, vamos ver como é que esse time vai se comportar. Vai ser um jogo duro. A gente sabe o que é complicado jogar lá. O Santos não ganha do América lá no Independência há 10 anos. E é lógico que tudo pode acontecer. Quebrar esse tabu aí seria maravilhoso pro destino do Santos nesta competição. Olha, meu amigo, o seguinte, eu quero você comigo porque o Baixado Esporte vem com muitas informações. Estaremos atentos a tudo que vai acontecer. Estamos aguardando o retorno do Galo. O que será que o Galo trouxe na bagagem? Será que trouxe alguma novidade? O Galo ainda não está na Baixada Santista, porque a gente espera que ele possa trazer informações a respeito da viagem que ele fez pra Roma e mais outras informações com relação a algum jogador que ainda o Santos pode contratar. Tá bom? A qualquer momento, eu venho, estou de volta com mais informações do time do Peixe e você vai ficar ligadinho em tudo que está acontecendo no dia a dia do time da Vila Belgrino. Um abraço a todos, saudações alvinegras e até a próxima. Tchau!